Agora às 7 horas e 13 minutos, instituições de Minas Gerais reuniram-se ontem para traçar estratégias visando coibir crimes de furtos de água, energia, fios de cobre e equipamentos de telecomunicação. Um grupo de trabalho que envolve as forças de segurança e as empresas responsáveis por esses setores desenvolve estratégias preventivas e repressivas para impedir os delitos que prejudicam os serviços da população. O subsecretário de inteligência e atuação integrada da SEJUSP, a Secretaria de Segurança e Justiça de Minas Gerais, Cristian Viana de Azevedo, fala sobre as estratégias. Vamos ouvi-lo. Nosso seminário vem trazer de uma forma inédita uma junção de esforços entre as concessionárias de serviços públicos como Água, Luz e Telefonia, Copasa, Semig e companhias telefônicas, as forças de segurança, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça e os municípios para que nós possamos, em conjunto, prevenir, reprimir e investigar os problemas que tanto afetam a população, que são os furtos de cabos de cobre dessas companhias, bem como as fraudes a quais essas companhias são sujeitas por meio de atos criminosos. E isso é inédito por quê? No passado, nós tínhamos várias tratativas com essas companhias, mas de forma separada. Então, de um tempo para cá, a gente tem combinado de colocar essas companhias todas num grupo de trabalho para que a gente possa desenvolver esse trabalho em conjunto. E esse seminário, então, é a pedra fundamental para a gente lançar esse projeto de cooperação entre as companhias, as empresas prestadoras do serviço concessionários e as forças de segurança e demais entes do Estado e do município. Está aí, né, João? É uma realidade que tem que ser combatida mesmo, com toda a força, toda a força de repressão mesmo. É inadmissível que as pessoas tenham os seus serviços suprimidos. Por exemplo, a gente fala aqui dos sinais em flash. A gente sabe que muitos dos sinais em flash são por conta da desorganização da BH Trans. Mas uma boa parcela desses sinais em flash são por conta do furto de cabos. Aí você sabe que tem furto de equipamento de telecomunicação colocado em poste, como roteador, distribuidor, essas coisas que ficam lá. Tem furto de cabo, gato de energia, gato de água. Então, pô, sabe, é preciso que se tenha uma força de repressão muito grande porque... Ah, não, as pessoas não têm condição. Se alguém está roubando a água e está roubando a energia, outros estão pagando por isso. Então, não é justo. E, ah, mas então quem paga são os mais favorecidos. Não. Pagam todos, inclusive os menos favorecidos. Porque esse custo pesa muito mais no bolso do menos favorecido do que do mais favorecido. Então, tem que ser mesmo reprimido, reprimido. Ir atrás e reprimir. Não pode ser... Ah, a ação não tem nenhuma... Não pode ter nenhum tipo de compreensão por isso. É repressão mesmo, na boa. É pegar e prender, responsabilizar, fazer logo tudo o que tem que fazer. Ô, Paulo, e eu vejo com bons olhos essa união das forças de segurança com as próprias empresas. Porque as empresas, elas têm ali mais conhecimento de como coibir. Né? Você vê ali, você citou aí, trazer, por exemplo, o gato de energia. As empresas sabem como coibir isso. Como tentar, né, de uma forma não ter esse procedimento por parte desses criminosos. Então, eu vejo com bons olhos e tomara que dê resultado, né, Paulão? O que a gente está vendo aí nos últimos anos é um enxugar gelo. É, e se você concorda com o cara que faz o gato, quem está sendo prejudicado é você que está pagando a conta. Só isso.